Disco da casa Edson, Rio de Janeiro. Música Até minha sogra, que toda se pela, livrar-se não logra da tal dica dela. Cidadãos facados, cabra de restolho, abram bem o olho, olhem os rostos. Que o tal curicilho de pança rajada não respeita nada, pica em qualquer um. Dona Ana Trancoso, a Rio sempre fica, e diz que é gostoso, que acaso ele fica. Dona Ana Trancoso, a Rio sempre fica, e diz que é gostoso, que acaso ele fica. Quis um mosquitinho para a mosquitinha, companheira nossa, vamos passear. Deixa de lambança, não me torne o caldo, que o doutor Osvaldo lá nos vem pegar. Marocas, quem fica, boa rapariga, diz quando ele morde, deixa-lhe a barriga. Marocas, quem fica, boa rapariga, diz quando ele morde, deixa-lhe a barriga. Seu compadre, quem gosta de picadela de mosquitos é minha sogra, é doida por isso. Amém.